Eu sei perfeitamente do que se trata. E essa conversa é comigo. Não vou deixar a Olivia pagar por uma fuga que eu planejei? Do princípio ao fim? Você planejou? Tudo. Não precisa falar nada não, Olivia. Eu sei que você não ia me denunciar. Não ia mesmo. Denunciar? Eu sempre soube, meu pai. Desde o dia em que o senhor trouxe a Olivia aqui pra casa, eu entendi muito bem o que o senhor queria. Lembre-se que eu vi uma vez sair do quarto da Olivia? De noite? Espere, você não imagina... Ia deixar minha mãe, meu pai? Quando recebesse o título de barão... Quem lhe disse? Ninguém me disse, eu vi! De quem o senhor nunca pensou em se separar é da Olivia. Alice, seu pai gosta muito da sua mãe, respeita. Isso comigo é outra coisa. Minha mãe? Eu não vou deixar! Nem que tenha que obrigar você a fugir de novo. Obrigar a fugir? Gina, sua filha só estava querendo proteger a mãe. Alice, então você... Olivia, você não queria? Eu? Alice... Você não teria razão pra inventar isso? Tem que ser verdade? Você não vai contar pra sua mãe. Claro que não. Eu fiz tudo isso pra evitar que ela sofresse. Mas eu quero meu pai. Que você dê euforia a Olivia. Euforia? Alice, eu nunca pensei em abandonar sua mãe. Você me interpretou mal. Meu pai... Se a única forma de provar... Euforia. Está bem. O senhor Nereu é um grande plantador de café. Está tendo problemas pra encontrar mão de obra e a colheita se aproxima. É, esse é um problema geral. Mas eu andei lendo alguns jornais da corte que o senhor Bartolomeu recebe... E eu fiquei impressionado como os cafeicultores paulistas estão enfrentando a falta de mão de obra escrava... E empregando os imigrantes. Pretende trabalhar no banco? Escreve matérias pro jornal? E ainda se interessa pelo café? Interesso-me pelos assuntos de meu país, senhor Trajano. Eu andei pesquisando e coletando tudo sobre isso para escrever um artigo. O trabalho com os imigrantes tem dado muito certo. E melhor ainda, os fazendeiros eles não precisam abrigar e alimentar como fazem com os escravos. Bem, se o senhor quiser eu posso lhe emprestar. Quem sabe não ajuda o senhor Nereu. O senhor Nereu é muito tradicionalista, Jesus. Estava feito a mudanças. É um homem abastado, influente, membro do conselho do banco. Mas está passando por dificuldades financeiras, sim. Eu vou falar com ele sobre os imigrantes. Quem sabe? Estéria. Você sabe que eu não gosto de me intrometer, mas... É impossível não notar. Notar o que, senhor Leopoldo? O seu abatimento. Desde que você ficou sabendo que Inácio vai ser pai, você... É difícil falar dessas coisas. Ele está muito feliz. Ele, sim. Já você? Eu estaria mentindo para o senhor se dissesse... Eu, sim. Várias pessoas já me perguntaram... Se eu não quero ter filhos. Eu quis, sim, senhor Leopoldo. Eu quis muito ter filhos com o Inácio. Nós sonhamos com isso. Ficávamos imaginando o quanto seriam apaixonados. O Inácio queria ter dois meninos e duas meninas. E agora? Agora? Agora é esquecer o passado. A vida não quis dar isso para vocês. Inácio? Eu ouvi o barulho de um carro. Pode ser, Alice. Boa noite. Onde estava, Alice? Demorou. Ir longe nessas estradas esburacadas pode prejudicar o bebê. Isso é de gravidez. Pode acontecer alguma coisa. Está tudo bem com o nosso filho, sim, Inácio. E comigo também. Inácio certamente não ficou preocupado somente com a criança.